Sexta-feira, 4 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. E aí, como é que estão as coisas por aí? Por aqui tudo bem, acho que a obra deu um tempo, vamos torcer aí para não começar o bate-saco. Os caras estão berrando ali, eventualmente tem um caminhão de entorno que a gente ouve e tal, mas o pior, vamos ver, torcer aí para ter coincidido aí com um bom horário e não termos interrupções de rock industrial. Ou puramente industriais, né? Rock industrial era mais um processo de ser usado como metáfora, mas acho que dá para ser literal nesse caso. Sexta-feira é dia de quadrinho, vou falar de um quadrinho de pré, mas muito, muito foda. Já, já, também sexta-feira é o dia em que eu anuncio qual é a programação do meu canal na próxima semana. E no sábado de manhã, quem colabora com o meu trabalho recebe aí uma newsletter com o que tem de novidade no Clube Trabalho Sujo. Lembrando que tem mais um episódio do Lovecast Craft Country Blues, né? Essa serra maravilhosa. Beleza! Como se não bastasse, vamos torcer aqui para que ela acompanhe só o tempo em que eu anuncio as novidades do Clube Trabalho Sujo e não interrompa quando eu chamar o meu convidado de hoje. Desculpem por isso, mas, né, temos que fazer. Lovecraft Country Blues ainda estreia, provavelmente nesta sexta-feira, não tenho 100% de certeza, mas também vai estar linkado amanhã na newsletter do Clube Trabalho Sujo, só que o que chega em primeira mão, vamos lá. Não temos de novo o Cole Matias. Muita calma nesta hora, mas em breve teremos novidades. Mas é isso, né? Não deu para gravar mais de uma vez. E DM vai ser gravado de sexta para sábado. Teoricamente, o tema é o tal do festival Junta Tribo, as suas duas edições, mas, né, vocês sabem como é o DM. Pode chegar ali em cima da hora e eu e o doutor falamos assim, peraí, assisti um filme agora, acabei de ter uma conversa. O negócio muda completamente, né? Mas quem colabora com o meu trabalho, e se você quiser colaborar com o meu trabalho, dá um salve no trabalho, sujo por e-mail, arroba gmail.com, que eu te explico como é que faz e já fica sabendo ali logo no sábado de manhã qual é o assunto desse décimo DM. Décimo sim, ensaio também. E eu e o André Graciotti resolvemos transformar a edição que fecha a dezena de programas em uma edição para comentar os comentários. Os comentários, as pessoas acabam, vocês, né, acabam comentando ali nos vídeos que a gente faz e a gente acaba respondendo também. Só que, enfim, tem alguns comentários que são só, não são provavelmente dúvidas ou questões, né, que possam ser simplesmente discutidos, mas são comentários mesmo, né, de comentam algo que a gente falou, então a gente acaba lendo alguns comentários e também comentando os comentários, né, sempre reforço aí essa ideia, tanto do CineSai, quanto do meu canal aqui, de que é uma via de duas mãos, né, de que do mesmo jeito que eu tô aqui falando, vocês também podem falar de volta comigo. O que mais? Ah, tem a novidade, né, o novo programa, alguns já sacaram. Fábio Miasal, que foi meio entrevistado nessa edição mais recente do Bom Saber, é o convidado e o meu co-apresentador do novo programa aqui do meu canal no YouTube, que é o Autos Massa. Ele explica melhor porque ele sugeriu esse nome. Achei infame, mas vamos lá, né, não infame por conta do motivo que vocês estão pensando, mas quem me conhece há mais tempo sabe exatamente do que eu tô falando. E é um programa que a gente vai discutir os conceitos de cultura, né, por que que a gente se refere à cultura quando a gente fala apenas de produtos e não de tudo que tá ao redor, ou que acontece antes desse produto acontecer, desde o momento da inspiração. Uma determinada cena musical só acontece porque algumas coisas aconteceram ao redor das pessoas que fazem parte dessa cena e que provocaram isso, né. Tudo isso é cultura, não é só o disco, não é só a canção, é todo o contexto. E a gente começa provocando justamente falando sobre a morte da cultura pop. É o tema do primeiro programa, a gente vai dissecar um pouco o que quer dizer cultura pop e por que que a gente acha que a cultura pop, pelo menos como a gente conhece, tá morrendo. Pode ser uma daquelas mortes tipo o rock tá morrendo, né. Mas vamos levantar essa lebre aí. E o Pablo editou o vídeo e tal, então tem um upgrade técnico aí. Eu falei que nem precisava, ele falou, não, 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 eu quero mexer com isso, então tá, vamos lá. E é isso, é isso. E tem também o Bom Saber, claro, no programa semanal de entrevistas com o grande Matias Max. Já participou aqui do Climatias e lenda viva, tanto do jornalismo brasileiro quanto do... da contracultura latino-americana, por assim dizer. Dono da primeira Red Shop do Rio de Janeiro, ele também editou da revista de quadrinhos Tarja Preta, repórter de campo da revista Vaz, diretor de documentário, enfim, faz mil coisas. Conheci ele desde quando ela... A gente comenta isso na entrevista que eu fiz, quando ele era menor de idade. Ele já se conhecia, eu também era moleque, né. Eu tinha 19 anos, ele tinha 17. E a gente lembra aí do começo das nossas carreiras, como a gente se conheceu e... Mas também é uma oportunidade dele colocar a biografia dele de uma forma linear, principalmente à luz do fato de que a loja que ele tinha ali em Ipanema, né, primeira Red Shop do Rio de Janeiro, lá com o Karate, fechou as portas. E continua online, né. Então a gente fala um pouco sobre isso também, por conta das histórias de pandemia. Essa é a programação do... do meu canal durante a semana. Se você não colabora com o meu trabalho, o DM abre no domingo agora, não mais no sábado. Na segunda-feira abre o ensaio, na terça-feira... Não, na terça-feira não tem polimática. Na terça-feira abre o Autos Master, eu não defini ainda o dia certinho que o Autos Master só vai ao público, mas como a terça está em aberto, fica aí o dia do Autos Master. Provavelmente o Autos Master vai ficar para o final ainda. E o bom saber, finalmente, na quarta-feira. É isso. Essa é a programação. E antes de eu falar do quadrinho de hoje, vou chamar aqui o grande Bruno Ascari. Opa, pera aí. Tem um canal aqui no YouTube chamado Som de Peso. Vale a pena sacar. E eu chamei ele aqui para dar as suas dicas do que ouvi. Ele mandou muito bem várias dicas legais. Diga lá, Bruno. Pera aí. Olha, eu sujo ou que acessa aqui o Pri Matias. Eu sou o Bruno Ascari. Oi, Alexandre. Oi, pessoal do Trabalho Sujo ou que acessa aqui o Pri Matias. Eu sou o Bruno Ascari. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Som de Peso, que eu recomendo que vocês vão lá dar uma olhada. E o Alexandre pediu para trazer algumas indicações aqui para vocês. Então, vamos começar com a indicação de filmes. Que, na verdade, é uma série de documentários muito bacanas chamada Classic Albums. Recentemente estreou na Amazon Prime. Eles colocaram ali o episódio sobre o Pet Sounds, do Beach Boys. Então, são vários e vários documentários muito bacanas. Eu tenho aqui em DVD sobre o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que é maravilhoso. E também sobre o A Night of the Opera, do Queen. São vários documentários. Vale muito a pena ir atrás de todos. Eu recomendo bastante mesmo. Sobre, que nem disse, sobre vários álbuns clássicos. E aí, vamos passar para a parte da literatura. Eu quero recomendar dois livros e um quadrinho, para falar a verdade. Porque eu gosto bastante também de quadrinhos. O primeiro é a série do Linho e do Sonho Delirante, do meu amigo Bento Araúr, que escreveu a Poeira Zine por muito tempo. Então, são dois volumes que saíram. E o terceiro está para sair agora, em 2020. O primeiro são de discos psicodélicos do Brasil, que vão de 68 até 75. Tem vários compactos aqui também. E o outro são de discos audaciosos, que aí vão de 76 a 85. É uma série muito legal. Eu estou bem ansioso para receber o terceiro. Outra é uma biografia barra conversa, com um dos grandes gênios da música brasileira, que infelizmente é muito menos lembrado do que deveria. Que é o saxofonista clarinetista Paulo Moura. Esse livro Um Solo Brasileiro. Cara, é um livro muito legal, muito bonito mesmo. A visão dele sobre a música, a história dele. Vale muito a pena vocês irem atrás do Paulo Moura para vocês escutarem. Tem o Confusões Suburbanas, que é um disco maravilhoso. Tem os discos ali com o epiteto dele. Enfim, vale muito a pena ir atrás. E a dica de quadrinho, eu quero recomendar uma série que também gosto bastante, que é a série do Corto Maltese, escrita pelo italiano Hugo Pra. Esse daqui é o único volume que eu tenho, que é o Moura, A Cidade Perdida. E é muito legal, tanto a parte da narrativa, mas eu também gosto muito de história. E aqui é muito bacana ver que a precisão histórica das coisas, a pesquisa que o Hugo Pra faz é sensacional mesmo. Então vale muito a pena para quem gosta de quadrinhos. E aí, de música? Bom, eu trouxe alguns outros discos também. O primeiro é um álbum que saiu agora em 2019, que são os Cantos Populares de Elsie Houston. Saiu agora em 2019. Tem participação da Alessandra Leão, da Jussara Marçal, do Marcelo Preto, do Siba. Enfim, é muito legal. É um projeto aqui que o pessoal da Goma Laca fez. E eles vão pegar a partir de partituras de várias coisas que a Elsie Houston, que foi uma grande pesquisadora, uma cantora ali da década de 30, ela tinha anotado tudo isso. E eles conseguiram transformar, pegar essas partituras e cravar. Então é muito legal que aqui no livro CD tem até uns pedacinhos das partituras. Não vai dar para ver, por causa da luz. Mas enfim, aqui tem um pedacinho das partituras de alguma das músicas, contando as histórias, dos porquês dela. É algo muito bacana mesmo. Outro artista mais recente que eu quero recomendar é o maravilhoso, sensacional Amaro Freitas. Sensacional. Esse daqui é o segundo disco dele, o Racif, de 2018. Ele tem outro álbum de 2016, se não me falha a memória, que é o Sangue Negro, que é também sensacional. Mas esse daqui é o único que eu tenho em vinil, o outro está para chegar daqui a pouco. Mas o Amaro é um cara sensacional. Ele faz uma mistura maravilhosa da música brasileira, coisas do maracatu, do baião, com jazz. É uma sonoridade única, especial mesmo. Tudo que ele lança, tudo que ele grava, fico muito ansioso para ver. A outra é outro pianista que deveria ser muito mais lembrado, muito mais reconhecido, que é um dos meus artistas preferidos da vida, que é o grande Johnny Alph. Saiu recentemente uma matéria dele, falando sobre ele no New York Times, que ganhou uma repercussão boa no mundo, que o Johnny Alph é, na verdade, um dos verdadeiros padrinhos. Ou se bobear o próprio inventor da bossa nova, mas, infelizmente, não é creditado como tal, por ser um cara negro, por ser gordo, por ser homossexual, enfim. Então eu recomendo muito os discos dele. Eu tenho aqui o Disgundo Total, tenho Eu e a Brisa, que é uma reedição de um outro disco dele que leva seu nome, e por fim, essa reedição aqui do Diagonal. São três discos espetaculares que vale muito a pena escutar. E como lá no canal eu falo bastante sobre rock, sobre rock progressivo e outras coisas, eu trouxe um álbum de rock progressivo com inspirações folk do pessoal do Recordando o Vale das Maçãs, disco As Crianças da Nova Floresta. São uma banda lá de Santos que, infelizmente, só gravaram esse disco e eu acho que mais um ou dois compactos, se me falha a memória. Esse disco aqui é de 1977, se me falha a memória, e é um disco excelente e que entrou recentemente aqui nas plataformas de streaming, então fica fácil de escutar. Então, muito obrigado, Alexandre, pelo espaço aqui, de poder compartilhar algumas coisas com vocês, e, se puderem, fiquem em casa e todos fiquem bem. Grande abraço. Sensacional, Bruno. Desculpa aí, cara, essa obra aqui está me matando. Estava quase desligando para começar a gravar o vídeo todo, mas aí deram um tempo. Infelizmente, teve essa serra bem na hora que você estava falando das suas dicas. Perdão, mas eu acho que deu para todo mundo destacar. grandes dicas. Endosso aí, até lembrar aí do... Boa lembrança, falar do Bento, que vou chamar ele aqui também para dar dicas e também perguntar como é que anda esse terceiro volume dessa saga psicodélica em livro aí. Muito boa. Então, vamos lá. Quadrinho pesado. Literalmente, porque é um tomo considerável e pesado também sentimentalmente, visualmente, tematicamente, sentimentalmente. Black Hole do Charles Burns é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Fácil. Então, já eu mostro a arte dele certinho. Na verdade, isso aqui, claro, é um compilado de uma série que foi lançada durante dez anos, entre 1995 e 2055, em edições mais curtas e, ao mesmo tempo, uma expectativa muito grande para onde a série podia ir, quais os limites que o Charles Burns podia explorar. O Charles Burns já era um artista reconhecido quando ele começa a fazer isso e todo mundo entende ali, logo no primeiro, da edição do primeiro volume e, assim, saiu a primeira revista do Black Hole, que aquilo era, provavelmente, uma grande obra, que, no fim das contas, se tornou verdade e é a principal obra do Charles Burns. Tem grandes outros quadrinhos, mas realmente é esse que se destaca. e, assim, falar disso em época de coronavírus dá um triplo sentido para o quadrinho, porque o quadrinho conta a história. Se passa nos anos 70 e conta a história de uma turma de adolescente de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, ali no noroeste dos Estados Unidos, né, as bandas ali um pé de Seattle, onde seria Twin Peaks, aquele pedaço ali e tem alguma coisa estranha. Só que aí é uma turma de adolescente normal, né, aquela coisa de todo mundo querendo se pegar e todo mundo querendo, sacando as transformações hormonais e corporais e sociais, né, que a adolescência vai trazendo. Só que, nessa realidade, eles são acometidos por uma uma doença chamada The Bug, o besouro, né, o inseto. Inclusive, esse, eu não li, mas o Black Hole foi publicado no Brasil pela Darkside, senhora editora, que, com certeza, deve ter feito um tratamento bem caprichado, mas eu não cheguei nem a ver a edição física do Black Hole. então, vale caçar que tem em português. Falei disso porque eu não sei como seria a tradução de The Bug, né, eu tenho sugestões, mas enfim, já está traduzido e queria saber como traduzir. Se alguém souber, comenta aí. O fato é que essa doença, ela é transmitida sexualmente e ela causa umas deformações físicas nas pessoas, saca? E aí, aos poucos, sei lá, coisas que podem ser até disfarçáveis, como, por exemplo, um rabo, até coisas que não são nada disfarçáveis, como uma boca na nuca, chifres, brotoejas espalhadas pelo corpo todo. Cada pessoa se manifesta de um jeito diferente, sempre trabalhando com essa coisa do terror corporal, mostrar as deformações do corpo como uma coisa grotesca e vil, aquela coisa de você ficar chocado com um remix de algo orgânico. E, ao mesmo tempo, o tempo todo metafórico, o quanto que essa doença também não tem a ver com a própria puberdade, com as próprias transformações que vão passando pela cabeça dos adolescentes. Enfim, é um seu tema e abordado de uma forma muito sutil e pesada ao mesmo tempo, saca? Às vezes é muito grotesco, sabe? Se você não tem estômago, não é uma recomendação, sabe? Tem que ir ali meio preparado sabendo que é uma história de terror e que a partir disso uma série de outras referências vão sendo feitas. Já foi cogitado, inclusive, transformar em filme. O Neil Gaiman esteve envolvido num dado momento, 12, 13 anos atrás. Depois, David Fincher entrou na parada e atualmente, os direitos de filmagem foram comprados pela empresa do Brad Pitt. Mas é um quadrinho, primeiro que ele é preto e branco, que ele é um quadrinho. O Charles Bundy já tem um traço muito característico, na hora que você começa a ver as imagens dele, você com certeza já deve ter visto retratos dele, retratos dele, discos, ilustrações de revistas, capas de revistas, é um cara bem rodado, com um traço bem marcante. E ao mesmo tempo é todo escuro, todo dark, e parece que é meio xilogravura, aquela coisa de carimbo de madeira. Vou mostrar aqui algumas páginas e ao mesmo tempo eu não sei como é que isso funcionaria no cinema. Para começar, tem uma coisa de sei lá, faz mais sentido ser PB do que ser colorido, mas, né, vamos... Só supor como pode ser essa versão mas aqui está essa versão cinematográfica, vou mostrar então aqui olha o traço dele e essa coisa que eu estou falando tudo ser muito escuro, não abre nenhuma página muito grotesca, mas enfim... e é o tempo todo essa metáfora de que a adolescência é esse período em que essas transformações vão acontecendo com os jovens, né, e como essas transformações vão alterando quem essas pessoas são socialmente, né, porque aí na história é isso, à medida que essas deformações começam a se tornar visíveis, essas pessoas vão saindo da vida em sociedade e começam a ir para o mato, por isso que é muito escuro. Uma boa parte das cenas acontece no meio da... tem muita coisa na cidade também, né, mas boa parte das cenas acontece na selva, no mato. Enfim, muito, muito foda. É um... não recomendo se você estiver nessa onda de ah, não quero ler nada muito pesado porque afinal o coronavírus, né, dá para entender perfeitamente, o coronavírus, mas... acho que dá para ultrapassar isso, né, acho que é uma questão superável, assim, tipo, a gente tem que aprender a conviver com isso e não é por causa do tema, é claro, tem muito a ver com a tua cabeça na época, mas recomendo Pacas, eu acho que com toda a questão do coronavírus, Black Gold ganha algumas tomadas de interpretação diferentes porque tem a ver justamente com aceitar ou não a própria doença, né, esse... esse... deslocamento social é... que acontece no Black Gold ganha um outro parâmetro se a gente começa a pensar no que está acontecendo em termos de quem que está ficando em casa, quem que está fora de casa, né, como é que... esse é um dos papos que eu tenho com o Matias nessa entrevista aí do Bom Saber justamente sobre como parece que a vida está normal para quem nega a realidade, sabe, como isso é uma metáfora para... para a vida como um todo a gente precisa aceitar a realidade e aí simplesmente ficar viciado nessa negação está demais, hein, meu irmão? bom, desculpa aí vamos ver se amanhã eu consigo gravar sem enquanto ruído mas assim encerro mais o que o Matias sexta-feira sexta-feira assim, né e também quem assina o meu trabalho e recebe amanhã no Clube Trabalho Sujo também a festa solo da segunda-feira passada dá um alô lá no clube por e-mail arroba.gmail.com que eu explico tudo certinho por lá e olha só pelo menos daí só, né se não for como a espalha está infernal mas, né é amanhã tudo de novo